E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, eu comprei um microfone novo não sei se vocês sabiam, eu comecei usando o meu headset do fone mas o som ficava muito legal, aí comprei um microfonezinho de lapela e agora resolvi comprar um microfone condensador, tá? Eu vou fazer um unboxing dele aqui, vou mostrar pra vocês como é que ele funciona fazer uns testes dele de som, de áudio, pra ver se fica bem legal, tá? O microfone é esse aqui, ó é um microfone condensador CF666, não sei se dá pra ver legal aí eu comprei ele, foi bem em conta o custo e benefício dele eu ainda não testei, eu vou ver com vocês aqui, fazer um teste aqui com vocês ver como é que ele fica, tá? Eu acredito que seja bem legal, o custo dele foi bem baratinho eu vou deixar aí no link da descrição, pra vocês dar uma olhada, ver o valor dele e ver as especificações dele direitinho, tá? É, vamos lá então dar uma olhada nele aqui, tá ok? Bom, gente, é esse aqui, tá? Ele vem nessa embalagem aqui, bem simples mesmo, tá? Porque como eu já falei, o custo dele é bem baratinho tá? Não sei se dá pra ver direitinho aí as especificações dele deixa eu tentar dar uma... Tá? É bom, é pra gravação de voz, né? Que fala aqui, é 3.5 estéreo plug, serve pra todos os tipos de PC fala que tem um bom cancelamento de ruído, né? Vou fazer o teste aqui pra ver se isso é verdade mesmo ele é plug and play, né? Ou seja, é só pegar lá, conectar lá o pedor dele lá no seu computador que ele já funciona, não precisa instalar CD, não precisa instalar nada tá? E vamos abrir ele aqui tem as outras especificações aqui também que isso aqui também não entendo nada, mas o importante é sair um som legal aí pra galera aí pra vocês aí poder acompanhar as minhas vídeos, minhas dicas aí pra vocês, tá ok? Vamos abrir aqui ele vem esse tripézinho aqui, ó ele é bem levezinho, tá? ele é todo de plástico tem um movimentozinho legal aqui, ó na hastezinha dele, onde vai ficar conectado aqui o microfone, tá? aqui o tripézinho ele só tem um tipo você não pode regular muito ele fica bem aberto ele é bem aberto, mas é bem levezinho também vamos ver se eu vou conseguir botar bem onde eu quero lá no meu computador né? e aqui vem, ó o nosso microfonezinho, ó tá? ele é bem levezinho, gente só em pegar ele aqui já deu pra sentir que ele é bem bem leve mesmo, muito leve, ó o tamanho dele, ó não é tão grande, ele cabe aqui na palma da minha mão, ó é um microfonezinho bem bonitinho pocket, né? ah, muito fofinho, gostei aqui é o cabozinho dele, né? pra conectar lá na entrada do do seu computador pelo que eu tô vendo aqui vocês também podem utilizar ele no celular mas aí, o que vocês vão ter? que vocês têm que ter um adaptador pra usar, tá? porque esse aqui, claro ele não vai conectar direto aí no no celular de vocês tem que ter um adaptadorzinho se vocês quiserem ter um colocar ele no seu computador no seu, desculpa aí no seu PC, né? tá ok? deixa eu ver se dá um foco aqui melhor bem levezinho, gente eu vou fazer um teste eu acredito que tenha que falar aqui nessa parte aqui da frente ou aqui atrás também eu faço o teste com os dois lados pra ver como é que a gente fica eu acredito que seja mais aqui na parte da frente, tá? e eu tava vendo aqui, galera vocês podem também adaptar aquela uma hachezinha eu vou deixar aí nesse desenho aí do lado esse esse pra diminuir mais ainda o ruído, né? o o som você pode também falar aí dar um um sopro aí fazer um som não ficar muito legal vou deixar aí pra vocês, tá? agora eu vou fazer o teste dele aqui e vou mostrar pra vocês como é que ele como é que é realmente o áudio dele que o pessoal deve estar curioso é com isso, tá ok? e ainda não testei e não vi como é que ficou ainda bom, isso aí é pra vocês terem uma ideia, tá? eu coloquei ele aqui, ó na frente do meu teclado tá? eu vou falar com essa parte da frente aqui primeiro como vocês podem ver aí o tripé, ó o tripézinho que vem com ele ele ocupa um bom um bom pedacinho um bom espaço, né? da mesa eu tentando vou tentar de várias maneiras aqui pra ver se adapta ele fica bem mas consigo adaptar ele aqui num canto aqui ver se eu consigo falar mas de início eu vou começar a falar com ele assim tá ok, galera? então vou mostrar aí meu primeiro teste com microfone, tá? bom, esse aqui vai ser o nosso primeiro teste tá? o meu primeiro teste aqui com microfone, tá? eu não vou procurar usar efeito nenhum filtro, né? que a gente tenta melhorar ruído essas coisas todas eu não vou mexer em nada vou deixar do jeito que tá essa aqui vai ser a distância que se eu começar a usar ele vai ser nessa distância aqui, tá? mais ou menos um palmo aqui de distância e agora eu vou usar a parte de trás dele pra ver se tem alguma diferença tá ok? bom, essa aqui agora é a parte de trás do microfone mantendo a mesma distância também sem mexer em nada não alterar nada do microfone tá ok? e agora vamos ver aqui falando assim meio de frente bem em pé aqui bem pegando aqui no meio, né? não sei se tá dando pra ver direito pegando aqui bem na parte de frente vamos ver se muda alguma coisa aí do áudio vamos fazer um teste aí e ver como é que fica, tá? bom, agora aqui eu vou deixar ele bem em pé ele tá bem em pézinho ó não sei se dá pra ver direitinho deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, ó bom, ele tá pegando agora bem em pé ver se dá pra ver direito tá vendo? bem em pézinho e vamos fazer o teste também bom, gente o efeito do o teste do microfone é esse aí tá ok? e vamos ver se vai ser aprovado aí se vai ficar bem legal espero que sim porque o custo dele foi bem baratinho eu vou deixar aí o link da descrição aí pra vocês aí pra dar uma olhada ver se agrada a vocês também tá ok? bom, pessoal o teste de hoje do meu microfone novo foi esse tá? nunca fiz aí o que mais é pra fazer pra poder ajudar vocês que às vezes estão querendo comprar um microfone novo não tá com grana suficiente pra comprar aquele microfone bom top de bala mas quem sabe mais tarde eu também não consigo comprar um microfone bem legal tá? mas eu espero que tenha ajudado vocês aí esse teste esse videozinho tá? se você gostou deixa seu like aí escreve aí nos comentários o que vocês acharam se você já tem esse microfone se prefere o outro me diz um outro melhor aí que futuramente quem sabe eu não vou comprar um outro aí tá bom? mas pra você que ainda não é inscrito dá uma força aí se inscreve no canal deixa seus comentários qual o vídeo que vocês querem que eu faça algum tutorial de Photoshop Premiere Pro Show e até de Windows mesmo se eu puder ajudar vocês eu corro atrás aí dá uma pesquisada e tento ajudar vocês ao máximo tá legal? obrigado por vocês terem ficado comigo até o final até a próxima e valeu! e valeu!